Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana Maria, este é o meu sinal e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu espero que vocês estejam bem, se não estiverem bem, eu acredito que irão ficar sim, não é? Tudo passa, calma, eu vou me autodescrever, para que as informações sejam ainda mais acessíveis. Eu visto blusa azul, calça preta, uso óculos, tenho cabelo tamanho médio, sou uma mulher de cuparda, estou em pé nos estúdios Educa Recife e, como sempre falo, nunca sozinha, eu tenho comigo aqui Ingrid, a nossa intérprete, tornando a nossa aula muito mais acessível. Tenho também na ferramenta interacional, que é o nosso chat, não é? É o nosso aplicativo, a professora Camille Borba, que daqui a pouco vai falar com vocês, tá bom? Está aqui comigo e temos também, minha gente, as aulas que ficam lá no canal de YouTube. Essas aulas são preparadas, né? Para recompor, atualizar vocês no conteúdo. Então, no dia a dia, vocês estão aí, não é? Na sala de aula, estão tendo contato com os seus colegas, com os professores, mas, às vezes, não é? As aulas são expositivas pelo professor, vocês, às vezes, compreendem tudo, às vezes, não. Vocês têm a oportunidade de rever conteúdos, não é? E recompor aqueles conteúdos que, de repente, você não lembra mais. Então, visita lá o canal de YouTube, não é? E assiste às aulas, tá bom? Então, a professora Camille Borba vai dar aquele alô para vocês, com toda a sua simpatia, não é? E beleza. É um privilégio, não é? Tê-la comigo aqui, nesse momento. Olá, lindezas! Tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é meu sinal. Como vocês estão hoje, espero que muito bem. Professor Adriana Sabino já está aqui. Coisa boa! Já deu aqui um olá. Bem-vinda, Sabino. Como sempre, é um prazer tê-lo em nossas aulas. Como vocês sabem, eu estou aqui para tirar dúvidas, para passar aqui os comentários, para também fazer interferências nessa aula, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Para dar um spoilerzinho, vai ter poema. Tendo poema, já é uma aula, ok, mais divertida, mais leve. Maravilha! É, assim como fez a professora Adriana, eu vou me autodescrever, tá? Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, pretos, na altura do queixo, tenho óculos, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou com uma camisa laranja, em frente ao computador, esperando o quê? O seu comentário, sexto ano. E caso você não possa, né, assistir a aula no momento em que ela está ao vivo, lembrem de deixar um comentário no nosso canal do YouTube, porque a gente está sempre de olho por lá. Dito isso, vou passar a palavra para a nossa queridíssima professora Adriana, para que ela comece a maravilhosa aula de hoje, tá certo? Daqui a pouco eu apareço de novo. Vocês estão vendo, pessoal, que o que eu falei é verdade? Ela é amante de poemas, não é? Toda a literatura aí envolve a vida da professora, tá? Então, ela ama poemas e é verdadeiro tudo isso que ela falou. E, minha gente, a nossa aula continua assim, não é? Fluindo com recursos gráficos, análise interpretativa, não é? Poemas e citações. E aí, eu gostaria de revisar com vocês, não é? O que é que estaremos vendo nesta aula, não é? Dentro dos poemas e citações. Os poemas e citações foram escritos, não é? Por alguém, por um escritor, não é? Um poeta. E aí, quando lemos, temos esse contato, não é? Por meio da leitura, não é? Ou estamos escrevendo algo, ou falando, como eu estou fazendo agora, não é? Eu falo com vocês. A professora Camília acabou de falar. Eu tenho um Ingrid aqui falando com vocês. E aí, estamos, não é? Fazendo todo um exercício, não é? Corporal. Estamos fazendo exercício também na voz, na nossa comunicação, a entonação. Então, na aula de hoje, vamos desenvolver habilidades de fazer pausa, não é? Quando lemos, expressar sentimentos, perguntar, interromper pensamentos, destacar expressões utilizando o sinal gráfico, que são os causadores, não é? Da expressividade e dos efeitos de sentido que a escrita dispõe para suprir as entonações típicas da oralidade. Então, ensina isso. Pode falar, professora. Fique à vontade. Porque aí, você falou aqui das pausas, né? Na leitura. E aí, eu queria frisar que quando a gente lê um poema, a gente precisa respeitar. Na verdade, quando a gente lê um texto literário, em especial, a gente precisa respeitar as pontuações. E na poesia, isso é mais marcante, isso é mais importante no poema. Por quê? Porque ali a gente está construindo imagens e todas as pausas, as reticências, os travessões, os pontos finais ali têm um significado. Então, a gente precisa dar uma pausa e ler com calma, respeitando a pontuação. Até porque, às vezes, a presença ou a ausência de uma pontuação pode mudar completamente o sentido, né? Verdade, Camila. Então, às vezes, a gente não consegue acompanhar o raciocínio do verso. Por quê? Porque a gente está lendo muito rápido ou lendo muito devagar, não está seguindo as orientações do poema. Não é isso, professora? Isso mesmo, professora Camila. Então, os sinais de pontuação que delimitam unidades com entonações específicas e de sentidos expressivos na fala são a interrogação, a exclamação, as reticências, as aspas. Estamos revendo, já vimos na outra aula, não é? E os que indicam pausa, não é? Como a professora Camila acabou de falar, entre as unidades de forma e sentido são o ponto final, a vírgula e os dois pontos, não é? Que estão aí, já são conhecidos por vocês. Então, vamos ler agora um poema, não é? De Vinícius de Moraes e observar se tem esses recursos gráficos nele, não é? Então, é um poema conhecido, não é? Até uma musiquinha, não é? Que cantamos. Nós vamos fazer uma análise interpretativa desse poema, não é? Que diz que aquela musiquinha, não é? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque a casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos, número zero. Foi escrita, não é? Esse poema, por Vinícius de Moraes. Então, neste poema de Vinícius de Moraes, que acabamos de ler, cantar, não é? Eu tentei, mas não cantei. Fui só entonando aqui. Não tem tanta pontuação, não é? Só encontramos ali uma vírgula. Eu volto aqui, ó. Nós temos aí na segunda estrofe, nós temos... Ninguém podia entrar nela. Não, não é? Só aí que temos uma vírgula. Então, nos textos, nos poemas, nas poesias, há esse livre acesso para montar os versos sem pontuação, não é? Mas tem entonação, nós encontramos aqui, não é? Uma harmonia, nós encontramos rima, não é? Nesses versos que acabamos de ler. Então, nós vamos analisar agora, não é? Esse poema. Então, a poesia abre, não é? Margens para diferentes interpretações. Com o texto poético, podemos tocar em diferentes assuntos, inclusive os sensíveis, não é? Os temas sensíveis. E na aula de hoje, nesse momento de interpretação, nós vamos tocar em alguns temas sensíveis. A poesia, dependendo do contexto, terá um sentido diferente. O que você imagina... Como você imagina, não é? Como você imagina a casa descrita na poesia? Essa casa muito engraçada que nem teto tinha. E aí, vocês acham que uma casa sem teto é engraçada? E aí, vamos analisar, não é? Esse poema que lemos. Vamos ver aí, não é? Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Essa casa aí, que aparece na imagem, é uma casa realmente engraçada? Ela tem graça? Não, professora. Não, né, professora Camila? Não tem graça, não é? Ela não traz graça para a gente. Então, é até irônico, não é? Dizer que é engraçado. Então, ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão, não tinha piso, minha gente. Eu não sei vocês, mas eu já tive a experiência de entrar em uma casa sem piso, não é? Falta o mínimo de dignidade, não é? Então, se uma casa não tem teto, se chove, tem goteira dentro da casa, não é? Então, essa casa, ela é uma casa vulnerável. É uma casa que não traz segurança. E o nosso lar, nossa casa, é um ambiente onde nós devemos nos sentir seguros. Deve ser o melhor ambiente, não é? A nossa casa é o nosso refúgio. Deve ser o nosso refúgio. Porque nem todas as casas existentes no mundo, não é? No nosso estado, no nosso país, é um ambiente seguro. É um ambiente confortável. E a gente tem que pensar sobre isso como cidadãos e cidadãs. E por que não, sexto ano, pensar sobre isso, não é? E imaginar e desejar que isso seja algo existente no nosso país, no mundo, não é? Por que não desejar? Se a nossa casa é confortável, por que não desejar isso para o outro, não é? Então, uma casa sem piso, não é? Não é uma casa confortável. Então, nós temos aí outros versos, não é? Ninguém podia fazer pipi, por que pinico não tinha ali, não é? Não tinha banheiro, minha gente. Não tinha o básico. Ninguém podia dormir na rede, por que na casa não tinha parede? Uma casa que não tem parede, não se pode armar rede, não é? Por que essas madeiras podem desabar, não é? Podem destruir a casa. Então, minha gente, vocês percebem que vocês têm a ideia, já viram ou vivenciam isso próximo de vocês. Vocês conseguem ter esse contato com alguém, não é? Ou só por reportagem. De repente, você só viu por reportagem. Mas é uma realidade existente, não é? No nosso país, em outros países, não é? Pessoas que vivem de forma sub-humana. Que precisam, não é? Serem acolhidos, não é? No nosso coração. Serem acolhidos, sim. Acolhidas pela sociedade, não é? E aí, é muito triste, não é? Quando a gente pensa, e é importante pensar. Eu vou falar uma palavra aqui, que é aporofobia, não é? Que é existente em vários países. Também no nosso, não é? Durante a pandemia, vocês podem estar perguntando. Professor, o que é aporofobia? Deixo aí, não é? Pesquisem sobre isso. Mas eu posso falar. Só vou dar algumas pistas, não é? É o preconceito contra pobres. Contra moradores de rua. Não é? É o preconceito, não é? Contra pessoas que vêm de outros países, não é? Que estão morando na rua. Vocês sabiam que durante a pandemia, existem regiões no nosso país que fizeram, não é? Tentaram articular uma lei, não é? Para tirar os moradores da rua, não é? Para não permitir que eles dormissem debaixo das marquises de suas lojas. Vocês sabiam que tem empresários que fizeram, não é? Grades para que eles não dormissem ali quando chovesse, não é? Se abrigassem da chuva. Isso, minha gente, é um preconceito contra a pobre. Não é? É o ódio contra os pobres, não é? E aí nós precisamos resgatar ou alimentar, não é? Eu quero, como educadora, não é? Eu quero nutrir. Primeiro no meu coração, porque a gente só pode dar para os outros aquilo que existe em nós. Então, eu quero nutrir no coração de vocês, não é? E quero, é um pedido, não é? Um conselho, não é? Nutram no coração de vocês um sentimento bom, não é? Lembre-se que aquela pessoa que está lá morando na rua, não é? Ela é igual você. Nenhuma vida é melhor que a outra. Nenhuma vida. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos iguais. E aí precisamos, o chão é igual para todos. Hoje nós temos uma casa confortável, não é? A maioria de nós. Amanhã podemos não ter, não é? E aí temos filósofos, teóricos, não é? Da parte da sociologia que diz que no mundo pós-moderno de hoje, a única certeza que nós temos é a incerteza. Então, quando vemos qualquer pessoa, em qualquer situação, nós temos que nos colocar no lugar do outro, não é? Da outra pessoa, não é? E nunca olhar para esta pessoa com ódio, não é? Com preconceito. Então, esse é um mal, um câncer que deve ser banido da nossa sociedade. E não é só no dia 20 de novembro, mas é durante o ano todo. Nós precisamos falar sobre isso. Vivenciar isso dentro da escola, na nossa casa, não é? Quando estamos andando, não é? Saia com... Se você tem como fazer isso, saia com um lanchinho, não é? Leve algo a mais para doar para uma criança, um adolescente, um adulto que está na rua e que está passando por necessidade, naquele momento está com fome. Então, faça isso, não é? Ame no seu coração. Tenha atitudes. Se você não pode ter atitude, não maltrate, não olhe com um olhar preconceituoso para eles, ok? Fica aí só um conselho. Professor, pais, nós somos isso, nós representamos isso, não é? Nós temos que gerar nos nossos filhos, alunos, nós precisamos gerar, não é? Essa consciência, para que esta consciência passe para as demais gerações que virão depois de nós. Então, é isso. Vamos seguindo. Então, vamos ler, não é? Também um poema de Conceição Evaristo, que é uma poetisa maravilhosa, não é? Da literatura afro-brasileira. Eu amo, não é? Ela também traz para a gente uma reflexão, não é? Mas antes, eu lembrei que eu não falei no segundo, não é? No segundo momento desse poema aí, eu não posso deixar de falar, não é? Que é que fala, não é? Que essa casa, ela era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número zero. E aí? Rua dos Bobos, número zero. Significa o que aí, minha gente? É uma casa, não é? Que não tem endereço. Ela não tem rua asfaltada. E nós temos muitos que moram assim, em assentamentos que ainda não foram, não é? Que não teve instalação de energia, de água, que não foi feito, não é? O calçamento. Nós temos pessoas que moram em palafitas, não é? Nas margens dos rios, não é? Estão vulneráveis a tantos males. E aí, minha gente, quando lemos um poema desse, nós temos que analisar, não é? Cada parte que está aí. Então, leia novamente, pense sobre isso, fale com seus colegas, comente com alguém da sua família que tem tempo, não é? Que está aí próximo de você, converse sobre isso, não é? E aí, comece a gerar, não é? Sexto ano, gerar uma mentalidade, não é? Um conceito diferente, tá? Então, nós temos que começar a gerar. Para termos atitudes corretas, nós precisamos, não é? Corrigir, não é? Refazer a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. Então, é no dia a dia, no cotidiano, que temos a oportunidade de fazer isso. Então, vamos seguindo agora para as ideias, não é? A visão, o sentimento, não é? Que Conceição Evaristo, como poetisa, não é? Preta, ela traz para a gente algumas verdades. Ela cria um eu lírico, construindo aí, não é? Nesse poema, vozes. Então, pode falar, professora. Porque eu preciso falar, sou uma grande fã de Conceição Evaristo, que é, sim, poeta, que também é romancista e também teórica, porque ela é mestre e doutora em literatura, professora da universidade, uma intelectual brilhante. Uma das vozes mais interessantes, eu acho, que a gente tem na literatura contemporânea. Então, assim, devo dizer que, na Árvore dos Livros, nossa plataforma fantástica, a qual vocês têm acesso, através do número de matrícula de vocês, lá há uma infinidade de produções de Conceição Evaristo. Então, eu acho que vale a leitura. Ela tem um livro de contos que eu acho incrível, que é Olhos d'Água. Então, se vocês quiserem, a gente pode trazer, né, para o professor Adriano, um conto, talvez, depois. Mas, leiam Conceição Evaristo, é muito interessante, e falem, né, o que vocês acharam depois. Isso mesmo, professora Camille, valiosíssima essa informação que você dá nesse momento. Vão lá, pessoal, e aproveitem, degustem a leitura, amem, minha gente, a leitura. Acolham com carinho esse exercício, que é maravilhoso. Então, vamos lá. Por favor, Cleitinho, tela cheia. A voz da minha bisavó ecoou, criança nos porões do navio. Olha as reticências aí. A voz da minha avó ecoou, obediência aos brancos donos de tudo. Ponto final. Então, nós temos aí, não é, quando ela coloca nesse verso, nós temos aí, não é, Conceição Evaristo construindo essa, nessa voz do eu lírico aí, ela constrói, não é, em nós uma imagem, não é, imagine aí uma mulher, não é, negra escrava, não é, num porão de um navio, sendo trazido, não é, sendo levado para outros países, não é, vindo para o nosso, não é. Ela fala de alguém, não é, que representa essa ancestralidade, não é, do povo africano, não é. E aí, ela fala dessa forma, a voz da minha avó, não é, ecoou, criança nos porões do navio. A voz da minha avó ecoou, obediência aos brancos, não é, donos de tudo. Vamos ver o outro. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias. E aí, nós vemos aí, não é, essas redicências aí, nos leva a refletir, não é, que a mulher negra, ela era, era tido. Porque hoje, não é, muitas coisas estão mudando, mas ainda existem muitas pessoas com esse pensamento, não é. Servia para a área da cozinha, não é, servia os seus patrões, não é, então fazer uma comida gostosa, não é, E servir de diferentes formas, então a Conceição Evaristo, ela trabalha com essas palavras e leva para a gente, não é, traz para a gente essa reflexão, não é. E ela diz assim, a minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. Sangue e fome representa aí o que, minha gente, sofrimento, não é. Então, a voz da mulher, não é, negra, brasileira, não é, ela representa em alguns momentos essas rimas de sangue, de fome e de sofrimento. Mas nós temos também, não é, exemplos de superação. Nós temos pessoas boas, que não tratam os seus empregados como escravos, mas ainda temos pessoas que ainda se alimentam, não é, dessa maldade, dessa forma cruel. E essa forma cruel, ela deve ser combatida, ela deve ser o tempo todo construído, não é, de forma contrária. Nós precisamos abolir, não é, essa ideia maldosa, não é, dos corações. E a sala de aula é o melhor lugar para isso. Então, eu vou fazer isso. E sexto ano, é sexto ano, ah, esse é assunto para nono ano, ensino médio não é para vocês, é para alfabetização. Então, nós ensinamos bebês, por que não sexto ano? Vamos embora. A voz da minha filha recolhe todas as vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância e o eco de vida, de vida, liberdade. Vamos ler novamente. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. Redicência aí, ó. Pensa aí, quantas vozes. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Então, a liberdade, a superação de hoje, representa ainda pouco, diante de tanto sofrimento. Então, Conceição Evaristo, foi ela que escreveu esses versos, ela que construiu toda essa imagem. Então, a nossa aula, ela tem uma continuação. Na próxima aula, eu deixo gostinho de quero mais, não é? Eu trago Luna Vitrolira. Ela representa essas vozes, a voz da filha. Hoje que vence, que tem liberdade. Então, não percam. Professora Camila, a gente para por aqui. Nós voltamos. Ah, professora Adriana, que pena, né? Quando a gente fala de poesia, parece que tudo fica mais legal. Não é? E Luna Vitrolira é um artista incrível. Então, também vale a pena vocês até buscarem, né? Buscarem. Um pouquinho antes. Como sempre, foi um prazer estar aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula incrível, sensível, da professora Adriana, que abordou temas essenciais, né? E ainda estão contemporâneos. Então, um beijo para vocês. Um beijo Sabino, que disse aqui agora que gostou da aula. Maravilhoso. Sabino, fofo. Um beijo. E até a próxima. Então, o exercício de hoje, ele é prático, não é? Eu falei aqui, trouxe o poema de Vinícius de Moraes, falei sobre aporofobia, pedi para vocês pesquisarem, se atualizarem, não é? Que é o preconceito contra pobres, não é? Contra pessoas, a xenofobia está bem junto aí também, pessoas que moram na rua, não é? Se atualizem desse termo, porque nós estamos vivenciando isso também no nosso país. Vocês vão pesquisar sobre isso. E aí, vocês também estarão assim, pensem aí, construam um pensamento diferente e visitem a árvore do livro, não é? Leiam mais literaturas afro-brasileiras, tá bom? E eu deixo para vocês aí, Conceição Evaristo. Então, eu agradeço a Ingrid que esteve aqui conosco e a toda a produção e um cheiro bem grande no coração de vocês. Fiquem bem. E até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.